Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está falando, sou eu e agora estou aqui mais uma vez com uma gameplay de GTA e outra vez estou aqui com GTA Vice City Vamos ver que missão é essa Então, por favor, você me corta um pouco? Eu estou aberto como um wire e mesmo se eu moro por fim de semana, eu gostaria de pensar que eu não moro pobre Agora, só se calma, dois de vocês Son, você me ajuda e qualquer greas ball que te dá um tempo difícil, eu sei que eles fazem uma longa vida Ok, o que eu posso fazer para vocês? Essa entrega de entrega tem um depo em um grande terra Eles não vão vender, eles estão secarem como um grande praia Então, nós temos que ir lá e pôr esse vermelho Eu entendi o que ele disse Legalzinha essa roupa 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje De GTA Vice City Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dê o like no vídeo e se inscreva Falou E até mais Fui Tchau